Não, acho que isso aí é parte de torcedor, o Kleber é profissional, pode ser que ele tenha sido corintiano na juventude, mas ele é profissional, defende a sua equipe, é um jogador que dá muito trabalho, mesmo como você disse, ele não está fazendo gol, mas incomoda muito o zagueiro, um jogador que briga e acaba abrindo espaço para outros. Mas tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil e o Kleber sempre dá muito trabalho, é um excelente jogador e promete mais uma vez dar muito trabalho para a gente.